A expressão bode expiatório, que se não utilizarmos, pelo menos já alguma vez ouvimos, é uma expressão também ela, tirada da Sagrada Escritura. E é uma expressão que se refere a algo que caracterizava uma festa dos judeus, uma festa que ainda hoje é celebrada, a festa do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, e que naquele tempo era também caracterizada por um rito que era os sacerdotes escolherem um bode, em cima do qual, naturalmente, a nível simbólico, descarregavam os pecados do povo e depois então expulsavam o bode para o deserto, onde aí depois acabaria por morrer. Ou seja, um animal que não tinha culpa nenhuma recebia em cima de si o pecado ou os pecados do povo e era lançado para o deserto, onde acabava por falecer. E é uma expressão que ainda hoje se utiliza quando alguém arca com as culpas de algo na qual não tem qualquer responsabilidade. Por isso, se diz que foi o bode expiatório de outros que verdadeiramente, esses sim, são os culpados. Obrigado. 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 Obrigado.